Olá, eu sou o Eliezer Santana Júnior, jornalista científico no Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, em CPI de Neuromate, e vamos continuar falando do nosso tema principal, que é a lesão do plexo brachial. E a entrevistada de hoje, que vai nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, é a Raquel de Paula Carvalho. Ela é fisioterapeuta na área de fisioterapia neurofuncional. Ela possui mestrado e doutorado na mesma área, fisioterapia, pela Universidade Federal de São Carlos, e atualmente é professora associada do Instituto de Saúde e Sociedade da Unifesco. Ela também se é envolvida em pesquisas nas áreas de desenvolvimento e controle motor na Unifesco, em neurobiologia do movimento e plasticidade cerebral após lesão periférica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, lógico, é colaboradora no Neuromate. Raquel, seja muito bem-vinda a esse ciclo de entrevistas da Iniciativa Braço. É um prazer ter aqui. Obrigada, Eliezer. Olá a todos. É um prazer é meu poder participar desse ciclo de entrevistas e contribuir aí com a ciência, né, e com essa área tão interessante. Obrigada. Nós que agradecemos, Raquel. Raquel, a primeira pergunta é você junto a uma equipe de pesquisadores que publicaram efetivamente um artigo sobre a lesão do plexo brachial. Quais os principais motivos, quais foram esses motivos que levaram a essa pesquisa? Então, essa pesquisa que eu tive o prazer de participar, ela foi a tese de doutorado do Luiz de Gustosa, que foi orientado pela professora Cláudia Vargas, né, então ela faz parte dessa linha de pesquisa que busca compreender o controle motor, né, e quando nós vamos estudar nessa linha de pesquisa, normalmente a gente escolhe um modelo, um paradigma, e no caso da professora Cláudia, o modelo que ela estuda é o modelo de lesão de plexo brachial, né, então, na verdade, essa não é a minha linha de pesquisa de origem, mas é uma linha de pesquisa da professora Cláudia e que eu tô tendo aí, né, o privilégio de poder participar e contribuir e entender um pouco mais, né, o que acontece, né, com o cérebro, né, com o sistema nervoso daqueles indivíduos que sofreram esse tipo de lesão de plexo brachial, pra que a partir do momento que eles têm essa lesão, como que eles controlam o movimento, né, e aí nós estamos falando principalmente do movimento dos braços, né, então esse foi o grande propósito, esse grande objetivo, né, é contribuir pra compreensão de como essa lesão, que não acontece lá, né, no córtex, no cérebro diretamente, mas acontece na periferia, né, em ramos que saem ali da medula, como que a partir dessa lesão, é, aquele indivíduo, né, o sistema nervoso, que ele pode ter, se ele se reorganiza e faça com que o indivíduo consiga fazer os movimentos, ou não consiga também, né, e como são esses movimentos, como ocorre essa reorganização de movimentos. Então, esse é o grande propósito. É sempre muito bom o trabalho em equipe, né, Raquel? Você também é uma das, que contribuíram na produção desse paper, que saiu agora há pouco, e eu tava lendo um pouco sobre esse paper, é, um movimento simples, ele foi capaz de entender o impacto da lesão no plexo brachial no braço, né. Existem alguns movimentos que vocês pensaram fazer para entender as operações na multiplicidade? Então, na verdade, esse movimento, ele parece um movimento simples, mas não é. Quando a gente pensa que, por exemplo, esse indivíduo, ele tá em pé, né, então existe uma tarefa de controle da postura que tá acontecendo. É claro que pra indivíduos que tem, né, não tem qualquer problema neurológico ou motor, né, músculo esquelético, seja nas pernas, no tronco, é, ok, é uma tarefa que parece ser simples. Só que quando nós pensamos nesses indivíduos que tiveram a lesão do plexo brachial, a gente tem que lembrar que, é, a musculatura do membro superior, ela está afetada. E não é só na parte distal do braço, também pode estar afetada a parte proximal de ombro, pegando até algumas inervações, né, no tronco superior. E quando a gente pensa em postura, existe esse conjunto que é formado pelos dois ombros e pela escápula, que é a nossa cintura escapular, que contribui pra manutenção dessa postura em pé e ereta. Então, existe essa questão da lesão do plexo, ela afetar esse equilíbrio dos ombros, né, então já tem uma questão aí postural envolvida. Ao mesmo tempo, esse movimento de trazer um copo a boca, que foi o movimento analisado, é, ele se torna difícil a partir do momento que você tem alguns músculos do seu braço que não estão trabalhando da maneira como deveria. E o fato do indivíduo não conseguir fazer esse movimento de forma fluente, faz com que ele use compensações. Então, já que eu não consigo fazer esse movimento, por exemplo, de flexão de onda adequadamente, né, eu posso usar uma compensação que pode ser meu tronco, né, eu posso usar um jogo aí de braço pra fazer isso. Então, parece um movimento simples, mas não é. Tem o movimento da pegada do copo também, que se eu tiver algum comprometimento de musculatura de mão, eu não vou conseguir segurar adequadamente aquele corpo, talvez eu precise de mais força, e isso vai mexer com todo, todo o sinergismo do braço, né, da maneira como a gente faz esse movimento vai estar toda alterada. Então, não é um movimento tão simples. E esse trabalho, né, que foi aí a tese do Luíde, ele me mostrou muita coisa, mas existem outras perguntas referentes a como esses indivíduos com lesão de plexo franquial, eles controlam o movimento, que ainda precisam ser respondidas. Então, acho que antes de nós pensarmos em outros tipos de movimento que já foram feitos e que ainda são possíveis, né, de serem analisados, os importantes serem analisados, nós precisamos olhar pra esse movimento sob um ângulo diferente, né, porque nesse trabalho nós analisamos essa relação braço e antebraço, né, braço e o antebraço. Mas existe também um movimento de tronco, né, que muitas vezes ele é usado como uma compensação ou uma estratégia, né, pra esses indivíduos têm essa dificuldade de fazer esse movimento com o ombro, que nós não analisamos. Então, é um caminho que precisa ainda ser trilhado, né, em termos de análise com esses dados. E falando um pouquinho de um outro movimento que já foi analisado, em estudos anteriores, né, orientados pela professora Cláudia, eles analisaram o movimento de alcançar, de tocar um objeto à frente. Então, tinha um aparato branco e eles tinham que fazer esse movimento de tocar um ponto à frente. Então, esse movimento também já foi analisado. E existem alguns testes funcionais, que nós chamamos, que analisam outros tipos de movimento, que seriam interessantes, né, que esses movimentos fossem analisados com a mesma ótica, com o mesmo tipo de análise que nós fizemos com esse movimento de levar o ponto à boca. Por exemplo, pegar um objeto grande, tirar de uma superfície mais baixa, colocar numa superfície mais alta, voltar esse objeto. E quando for um objeto pequeno, que aí muda a garra, como é que seria isso? E se eu tiver que cruzar a linha média do meu corpo, como é que vai ser isso? Isso sem usar tanto o tronco, isso usando o tronco. Então, assim, todo o movimento funcional, escovação do cabelo, qualquer movimento, ele é passível de ser analisado. Eu acho que a grande questão, antes de pensar no movimento, é qual é a nossa pergunta em relação àquele movimento. Nós desenhamos esse modelo, né, com esse movimento, movimento, pensando em ser um movimento funcional e um movimento com uma certa complexidade, né. Respondemos algumas perguntas, outras perguntas surgiram. Agora, para nós pensarmos em outros tipos de movimento, nós temos que olhar um pouquinho mais com cuidado qual é a pergunta, né, de fundo desse estudo, né. O que do controle motor, do controle do movimento, que nós estamos querendo entender nessa população de indivíduos com lesão do flexodrachia.